Olá, 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 hoje eu vim fazer um ASMR com este microfone, comendo o microfone, comendo, comendo, comendo o microfone, espero que gostem. Ok, olá, 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 olá. Colococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ oi 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 Tchau, tchau. coulou 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 couloukeit Tóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquit . 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 oi 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 o Tchau picóxolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolexolex Tchau. Tchau, tchau. Relaxa. 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 Tchau. tuk 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 tuk... Tchau. 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 Bom pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não achá-los. Beijos, beijos e até a próxima.